Ah, impossível! Essa é a pergunta que me fazem sempre e que eu nunca consigo responder. Eu amo comer. Amo. Sou louca por comida desde que existo. Não tenho pratos preferidos. Depende do mood. Adoro comida tradicional, adoro cozidos à portuguesa, feijoadas, essas coisas. Adoro os petiscos, pezinhos de coentrada, leitão de negrais. Amo. Também sou muito louca por doces. Louca, louca. Adoro sobremesas. É sempre a minha perdição. Portanto, é impossível. Amo. 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 Amo.